Fala galera, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho pra você que ainda tá em dúvida sobre o WhatsAppix. Esse aplicativo de renda extra que promete pagar, eu tô utilizando ele por 20 dias, que é o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. É um aplicativo relativamente novo e eu vou falar pra você as características, o que você tem que fazer lá dentro e o principal, quanto que eu consegui fatorar, colocar no meu bolso nesse período, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu já preciso te passar uma alerta muito importante, porque eu vejo aí que tem algumas pessoas relatando já ter problemas ao tentar comprar o WhatsAppix. O que tá acontecendo? Os golpistas sabem que ele tem bastante fama, tem bastante gente querendo comprar, querendo pesquisar o tempo todo na internet. Eles vão lá, clonam a página oficial do WhatsAppix, faz igualzinho mesmo aonde você receberia o acesso ao aplicativo, perde o seu dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso, seja no Pix, crédito ou débito. Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, pra você não perder o seu dinheiro, beleza? Dados essas informações importantes, bora pro vídeo. Bom, o que é de fato o WhatsAppix, tá? O WhatsAppix, ele é um aplicativo onde você vai baixar no seu celular, sendo ele tanto Android quanto iOS, tá? Então ele foi otimizado pelos dois sistemas operacionais e você simplesmente tem que fazer umas micro tarefas lá dentro pra algumas empresas que são parceiras, então ele serve como uma ponte entre você e as empresas, tá? Então são tarefas bem simples, qualquer pessoa consegue fazer, avaliar sites, ver se tá tudo certo, ver se tá no formato certo pro celular. Então são coisas simples que quanto mais você fizer, mais você vai receber. Agora falando de valores, pra tirar essa expectativa aí de muita gente que acha que, ah, dá pra ficar rico, dá pra ficar milionário, não dá, tá? Nesses 20 dias, eu confesso que eu fiquei surpreso, eu gostei do resultado que eu tive, que eu faturei R$724,28. Na minha visão, na minha percepção, valeu muito a pena, foi muito bom, porque é um dinheiro que eu não tô precisando tirar do meu bolso, aonde tem praticidade, né? Eu posso fazer onde eu tiver um acesso à internet, um celular, né? Um smartphone e, obviamente, o WhatsApp, que é o aplicativo. Então, pra mim, tá valendo a pena demais, e é por isso que eu vim fazer esse vídeo bem curtinho, porque eu sei que tem algumas pessoas ainda com dúvida e dificuldades, tá? Lembrando, o link tá aqui na descrição do vídeo. Fique sato também no primeiro comentário, eu espero ter te ajudado.